A temática Arte e Cultura foi o tema do mês de maio, e você na pesquisa aborda essa questão. Vamos conversar sobre as investigações científicas do Grupo de Pesquisa em Arte, Cultura e Patrimônio, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Patrimônio e Sociedade. A coordenação do Grupo é da professora doutora Nádia Lamas, que conversa com a gente sobre as atividades desenvolvidas. O Grupo de Estudos Arte, Cultura e Patrimônio, GEARCULPA, faz parte da linha de pesquisa Patrimônio, Memória e Linguagem, do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade. O Grupo é formado pelos orientandos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E a gente tem como proposta nesse grupo desenvolver pesquisas em que problematiza a relação arte, cultura e patrimônio. No senso comum, arte e cultura é a mesma coisa, mas na verdade não é, são coisas distintas. E, particularmente com relação à questão do patrimônio, a gente tem uma problemática bastante complexa, que é a natureza da arte, que é inventividade, que é criação, ela tem os seus princípios, não estão previstos ou bem colocados dentro da Unesco. As questões de patrimônio, de certa forma, tem como uma área maior, digamos assim, um órgão maior, que seria as questões da Unesco, e dentro dos princípios da Unesco, quando fala-se em patrimônio, ou melhor, em arte, a relação se dá pensando em algo que é possível de ser enquadrado dentro daquele sistema. E a arte não cabe. Então, a nossa principal questão é esse viés aí que seria uma problematização com relação a essas questões. E que é neste viés que a gente começa a entrar agora no desdobramento da pesquisa, pensar a história da arte numa perspectiva global, num outro parâmetro que não só a arte hegemônica. Então, acho que me parece que esse talvez seja uma das grandes contribuições para as questões ligadas à arte e ao patrimônio, pensar a arte na sua natureza muito mais complexa, muito mais profunda, do que muitas vezes é colocado. Então, a nossa perspectiva é mais ou menos nessa linha. Claro que o grupo é como um curso interdisciplinar. Os nossos orientandos vêm de áreas diferentes. Então, temos a área da educação, da medicina, do meio ambiente, da arte mesmo. A gente tem perspectivas diferentes, ou melhor, campos diferentes de atuação, que possibilita pensar em uma perspectiva mais interdisciplinar. O fato de ter o curso ser interdisciplinar, ele enriquece muito. E o grupo também, porque cada um no seu campo traz experiência, vivências, leituras e visões bem distintas umas das outras. E que isso no grupo complementa, uma pesquisa complementa a outra, a posição de cada um, a perspectiva de cada um amplia significativamente. E, ao mesmo tempo, as discussões que são feitas aqui no âmbito do patrimônio, da cultura e da arte, ao retornar aos seus campos de trabalho, à sua vida, esses conhecimentos vão se desdobrando, vão tendo outras perspectivas. Ele impacta, digamos assim, o ambiente ou aonde eles estão. Por exemplo, Larissa está dentro da sala de aula, está no campo da educação. Ou seja, as reflexões sobre o patrimônio se desdobram ali. A Loine, por exemplo, também atua na área da educação, em outro estado. A Loine é do Paraná, vive e trabalha em Paranaguá. E ela desenvolveu toda uma pesquisa que contribuiu tanto para a cidade quanto para a atuação dela na educação. Dava, por exemplo, é médica. A pesquisa dela caminhou por uma outra via, pesquisando um artista de Joinville também, o Rizien Hick-Schwang, mas ela leva para outro campo. A Lena também é artista, é professora. Então, cada um na sua área, aonde atua, leva uma contribuição. E essas coisas se ampliam, se desdobram. Imagine uma água parada, se jogou uma pedra, aquilo vai se desdobrando. Então, as pesquisas têm um impacto, sim, social importante. O grupo de pesquisa é uma referência em se tratando de projetos relacionados à arte e cultura, como podemos perceber nas falas da Loine e da Larissa. Bem, na minha dissertação, minha proposta de pesquisa na dissertação, foi pensar uma metodologia de um autor, um historiador da arte, o Ab Warburg, dentro do campo do patrimônio cultural. Na verdade, pensar a metodologia dele para uma análise de diferentes expressões artísticas e culturais, patrimonializadas ou não. Então, o meu recorte foi a minha cidade, a cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, mas o início da pesquisa foi com expressões culturais dentro desse recorte. Mas que, a partir daí, pensando a metodologia do Ab Warburg, Atlas Mnemosine, me trouxe outras referências. Então, seria uma possibilidade nova de análise dentro do campo patrimonial, a partir das teorias e dos estudos desse autor, do Ab Warburg. A minha proposta de tese foi um desdobramento da minha dissertação. Então, a dissertação foi a aplicabilidade, a possibilidade de aplicação dessa metodologia. E agora, a ideia é pensar essa metodologia como uma metodologia no âmbito decolonial. Uma metodologia que traz dentro dela o cerne do pensamento não hierárquico, de um pensamento não linear, que se propõe também como uma metodologia decolonial, para a gente pensar a arte contemporânea dentro do campo patrimonial. Acredito que não só para a minha cidade, mas quando a gente pensa em patrimônio cultural, em cidades com histórico colonial, as primeiras cidades do Brasil, a gente ainda tem um pensamento muito tradicional acerca do que é patrimônio cultural e das expressões que a gente considera patrimônio. Quando a gente traz essa metodologia desse historiador da arte, a gente começa a perceber que tanto o conceito de patrimônio quanto o conceito de arte, ele acaba alargando. Então, ele traz possibilidades de análise de outras manifestações culturais, como as manifestações culturais indígenas, as manifestações culturais negras. E todos esses atores, esses agentes do patrimônio, eles habitam esse espaço que é a cidade, no meu caso, a cidade de Paranaguá, mas a pessoa que for ler esse trabalho pode remeter à sua própria cidade. Quem são as pessoas que estão nesse lugar? Quem são, quais são as manifestações culturais? E pensar, a partir do meu trabalho, que essas manifestações, elas também são passíveis de análise, elas também são importantes, elas também merecem um cuidado, um olhar refinado sobre como elas se constroem, como se movimentam, como esses atores se movimentam nesse espaço que é a cidade e produzindo a sua própria cultura. A minha pesquisa de mestrado foi sobre um artista local, Luiz Carlos da Silva, conhecido como Luiz Si. Ele atuou em Joinville por mais de 30 anos, como artista plástico, como professor de desenho e pintura da Escola Fritzalt, na Casa da Cultura. E ele desenvolveu um projeto sócio-educativo em 21 escolas municipais de Joinville, com pinturas murais e com oficinas de arte no contraturno das aulas. E esse projeto, ele intencionava diminuir a distância das comunidades periféricas com a arte, com o artista, com a própria forma de produção artística, que impactou muitas comunidades em Joinville. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela fez um registro da atuação do artista, da sua poética, do seu projeto sócio-educativo nas escolas. Também catalogou todas essas pinturas murais espalhadas pelas escolas municipais de Joinville. E também trouxe uma discussão sobre a educação patrimonial no ensino formal, sobre os usos dessa pintura na atualidade, sobre a questão do valor que é atribuído a ela hoje e quais são as formas, as ações de preservação que a escola tem, que a comunidade escolar entende diante da pintura. Então, essa pesquisa me levou a expandir. Agora, no doutorado, então, eu ampliei para expressões gráficas urbanas, que são os grafites, pichações, lambi-lambi, grafite mural, murais artísticos, dentro do contexto urbano das cidades. E de que forma, essa forma de atuação na cidade, ela atua num limiar de fronteiras entre o direito de propriedade e o direito de uso da cidade. E tem provocado inúmeros conflitos, por vezes acabando em processos judiciais, que precisam ser resolvidos. Então, a minha pergunta nessa pesquisa agora é de que forma a gestão do patrimônio cultural ela tem se posicionado diante desses conflitos. Então, é uma pesquisa documental sobre um processo judicial que ocorreu em São Paulo e que pretende identificar o discurso sobre a atuação da gestão do patrimônio cultural sobre esses tipos de conflitos, de que forma se teoriza sobre isso, se fundamenta, e qual a noção de patrimônio que rege tais ações. Porque é preciso estudar, repensar esse olhar do patrimônio cultural voltado apenas para as antiguidades, para as heranças culturais, porque isso tem negado essas expressões atuais, que se configura por grupos sociais que buscam reconhecimento, que buscam uma participação no tecido social urbano, que buscam serem reconhecidos como parte da comunidade brasileira, da cultura brasileira, e também como direito de fala e de participação. Então, essa é a importância que eu vejo de trazer à tona essa... que acaba se tornando relevante à pesquisa desses grupos. Uma das novidades do grupo é a presença da professora doutora Alena Marmo fazendo o seu pós-doutorado. Então, a pesquisa que eu estou desenvolvendo dentro do programa, ela parte de um estudo voltado para algumas experiências curatoriais que eu desenvolvi, venho desenvolvendo desde 2007, com um artista, pesquisador, professor hoje no Instituto Politécnico Detroit, na província de Nova Iorque, que é o Jefferson Killwagen, que são os projetos Altearte, Articidade, Exposição Impressa, Intercidades, Intercities, que estão aqui, nesses catálogos que eu trouxe para vocês verem. E esses projetos, eles surgiram com o objetivo de promover a cidade, os espaços urbanos, como espaço de arte. Por que isso? Porque o nosso estudo de caso parte da cidade de Joinville mesmo, que, primeiro, não havia espaços de abertura para novos artistas circularem em espaços oficiais, com exceção do Salão dos Novos, hoje extintos, hoje extinto não tinha espaço algum. Então, os artistas de início de trajetória não conseguiam mostrar o seu trabalho. E, segundo, poucos espaços institucionais na cidade de Joinville. Então, nós pensamos, por que não promover, então, um exercício fora de um espaço institucional? Então, todos esses projetos que a gente desenvolveu, eles são voltados tanto para artistas maduros, mas também para aqueles de início de trajetória que propõem experiências artísticas pensadas para esses espaços. E um outro objetivo bem importante desse projeto é também trabalhar com dar a visibilidade da produção de arte, das experiências de arte para o público passante das ruas que não são, geralmente, frequentadores dos espaços de arte. Ou porque não aprenderam a frequentar, ou porque não desenvolveram interesse, não sabiam que existiam, ou porque se sentem como se não pudessem frequentar aqueles espaços, ou porque acham que paga, ou porque é para pessoas que são mais estudadas. Enfim, a gente queria também atingir esse público que não é específico da arte. Também por isso a promoção desse espaço como espaço de arte. Então, esses projetos, essas exposições, elas aconteceram nos espaços da cidade. Elas fugiram de um espaço, de um circuito institucional de arte. E muitas dessas manifestações trazem questões conceituais que questionam, por exemplo, a própria natureza da arte, questões de gênero, questões colocadas pela história. Por exemplo, Robinson Benta, num dos Articidades, ele foi o príncipe negro que chegou na cidade de Joinville e foi ocupar a sua casa, que é o Museu Nacional. Então, essas questões caminham para a gente pensar também as manifestações da arte, o próprio circuito da arte, numa perspectiva decolonial. Fechamos o Você na Pesquisa de hoje com uma fala muito interessante da professora Nádia, que nos mostra como movimentos interdisciplinares contribuem para fortalecer a pesquisa na Univiri, a Casa da Ciência em Joinville. O que eu acho importante frisar é que cada um dos membros do grupo, tem muito mais pessoas do que estão aqui, mas cada um tem um viés, pensa a arte numa perspectiva, mas que a somatória dessas pesquisas, de alguma maneira, elas estão focando a questão essencial nossa, que é essa problematização arte, patrimônio e cultura. Por exemplo, pensando o corpo no museu, ela é museóloga, fazendo toda uma discussão com relação ao corpo, a dança dentro do museu, quando se espera do museu estar expondo quadros, esculturas, etc., nessa visão mais convencional. E a problemática da Ângela questiona todo o sistema museológico. Então, cada pesquisa... O Mikael, por exemplo, fez todo um estudo sobre a arte na região de Criciúma. Então, cada uma traz uma contribuição muito significativa. A Fundação de Criciúma de Criciúma de Criciúma